A Unidade Básica de Saúde do Antares foi entregue hoje à população após passar por reforma. Vamos ver na reportagem de Alain Garcia. Arthur Ramos é o nome da Unidade Básica de Saúde reformada pela Prefeitura. Ela fica no conjunto Henrique Ekelman, no bairro Antares, parte alta de Maceió. Região que recebe desde 2021 a maioria das obras e reformas feitas pelo município. De 10 unidades de saúde que nós reformamos, 7 estão na parte alta. E mais uma vez a gente está aqui na parte alta, no Antares, no Henrique Ekelman, uma área muito carente que precisava desse serviço. 82 mil reais foram investidos na reforma da UBS. Cerca de 5 mil pessoas são atendidas aqui por mês. Números que fazem parte de um incremento da saúde em Maceió. Nos preparamos para, no orçamento da nossa cidade, buscar os recursos necessários para não descontinuar os serviços que nós estamos prestando e fortalecer esse serviço. Obrigado. 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 Obrigado.